e essa temporada eu tô bem vagabundão mesmo sem vontade nenhuma de jogar então eu tô lento para o pacote dos contos que eu tenho aqui tem que pôr mito pô foda Ah tá de brincadeira né Maniuri Martins o caralho Maniuri Martins puxa aí o maldito eu não vejo nada eu quero muito comer minha vizinha só que tenho medo de quando o cabaço romper sair uma cachoeira de sangue vai sair uma cachoeira de sangue mano botando a mulher para menstruar o caraca gente anda aí no bagulho só fui pegar c4 cara vocês estão de fuzil e eu tô dando bom daqui E aí e esse cara não vai mesmo cara cara não vai cara tá de fuzil e não vai cara tô jogando contra entidades aqui de outro plano velho porque não é possível mano que os cara só tá fazendo um jogo não E aí e quando cara não morre cara simplesmente não morre E aí E aí E aí E aí E aí vocês estão trolando cara e a porra da c4 lá no cu da tia deles toda hora essa merda cara E aí tem que tomar muita madeirada nas pernas mesmo velho é muita muita que precisa é pouca não o que pariu velho todo round essa merda os cara já não faz nada no round cara todo mundo toda E aí E aí E aí é o sétimo galete 3.0 mano o fim do blacklist está próximo a fumaça arremessada Granada Ô Luiz, abre a porra dessa tua mira, Luiz Que o cara vai passar igual um jato, Luiz Ô Luiz, seu desgraçado Caralho, Luiz Por que você tá no meu time, Luiz Ô Luiz, olha o cara Ai, amei, senhor Vai, bota a mão, Luiz É isso, Luiz Joga muito, mano, Luiz Aí, porra, mané Granada A bomba na área Mano, ninguém do meu time tá B, cara Ô Jesus Cristo amado O cara já vai tá aqui dentro Eu tô pegando essa porra aqui, ver Granada Flush grenade Fire in the hole Mano, na moral, não dá, galera Não dá, galera Porra, velho Porra, tem que ser um saiyadinho deus Pra ganhar essa rank aqui Porque não é possível, cara Meu time não faz nada, velho Puta que pariu, viado É normal Vai, mano, Luiz Joga burro pra ganhar essa merda Isso, joga burro Isso Vai de costa pro cara, mané Eu confio em você Você tem todo o potencial Caralho, eu não falo Tem que jogar igual o mano Luiz, viado Que dá pra ganhar Puta que pariu Luiz é um deus do jogo O fim do blacklist está próximo Moral, velho Eu vou fechar essa rank aqui agora Aqui, ó Pulou aqui, ó 3, 2, 1 Bufa Não tem ninguém aqui Ó, mano Luiz Botando todo mundo pra foder É isso, mané Joga muito, mano Luiz Um M&M muito bom Comer um pãozinho Missão bem sucedida Vitória do Globo É isso Sim, hein, Wilson Ah, é Ah, é Procurando o ZP mais barato Aqui, a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP Com o melhor valor Lembrando que quanto maior For o valor de sua compra Mais desconto você irá receber Com o meu cupom Acesse a descrição Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca Tá só um pano aqui, ó Tem até um pão aqui o 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 a missão foi um sucesso vamos acabar logo e ir pra casa tropa do ontários jesus cristo int coxete coxete 2d.y o 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